Então esse foi o boi? É, essa é uma ideia do boi, assim. Tá. Que é uma mistura, né, de ritmo de índio, né? Então você falou até do tambor xamânico, realmente tem a ver, né? Ah, faria algum sentido, é verdade. Tem sentido, né? Porque é um ritmo que tem até o chucado do pajé, né? Que é a marcação, que é um contratempo, né? É sempre no pé. É. Tem sempre um... Um é esse silenciado, né? Tá aqui, ó. Um tchê, um tchê, um tchê, um tchê. Só isso já tem movimento, né? Só isso já dá um movimento legal, né? Isso é uma cultura muito forte, né, do nosso Brasil, né? Sim. Não é lá que... No Maranhão que tem aquele... O boi-bombódromo lá que tem... Aí é Manaus. Aí é Manaus? É Manaus. Tem até competição, mas não é o mesmo tipo de ritmo. É parecido. Eles usam bastante tambores. Eles fazem o ritmo do boi, só que eles fazem nos tambores tipo esse nosso daqui do percudinho. Eles usam tambores tipo surdos e tal. Tá. E usam também, né? Também tem os pandeirões também. Entendi. É bem legal, cara. E aí tem uma, porra, uma galera tocando, tipo uma bateria, né? Eu costumo pensar assim na percussão, meio que como uma orquestra, assim, né? Que foi minha iniciação musical. Eu comecei bastante assim com... É até engraçado, né? Vou contar uma história engraçada aqui, né? A gente, em Salvador, né? Tinha um percussionista lá, um percussionista bom, né? Ele tocava nos terreiros e tal. E ele morava no meu condomínio, assim, né? A gente morava num condomínio que era tipo uma... Antiga tribo de índios, assim, né? É mesmo? Chamava Troboji e Aldeia das Pedras. São dois condomínios. Então era uma época que a gente juntava muitos amigos. A gente teve uma vivência muito com a natureza também, né? Ah, que legal. Onde a gente tinha bastante verde, cachoeiras. A gente ficava brincando muito nessa região toda, assim, de mata e tal, né? Pegando muitas frutas. E aí tinha um percussionista lá que era muito bom, o Gil, né? Finado Gil. Pô, se eu tô falando desfinado aqui, né? Mas é porque a gente tava ficando velho, né? É bom, a gente salvando a memória aí desse... Honrando a memória desses caras que foram importantes, né? E foi bem engraçado, assim, eu tava começando a aprender. Era uma época que ninguém ensinava ninguém, né? Não tinha YouTube, então, pra gente aprender, a gente tinha que ter aquela famosa fita cassete, né? Sim. Do Giovanni Hidalgo, assim, todo mundo ficava louco pra ter, né? O congueiro, né? Super maravilhoso. É ele que foi um dos que ensinou, né? No videoaula? Nossa! Não, esse Gil, ele tinha a percussão dentro dele, ele já tocava e tal. E aí eu fui pedir uma aula aí, ele falou, nossa, eu queria tanto uma aula, assim, aquele menino, né, querendo aprender, com aquele olho brilhando. Aí ele chegou assim, ó, primeira aula, 10 reais. Eu lembro como hoje. Eu falei, nossa, eu vou ter que achar esse 10 reais aí. Aí eu fui atrás de 10 reais. E aí eu fui, pô, minha mãe, me dê, por favor, 10 reais se eu fazer uma aula. Aí ela me deu, né, na época era muito dinheiro, né, de criança, 10 reais. Aí eu levei esses 10 reais pra ele. Onde esse moleque vai levar esses 10, pô? É, eu levei esses 10 reais, todo feliz, ele pegou a primeira aula. Compre seu instrumento e vá praticar. Eu falei, ah, miserável, me dê meu dinheiro de volta pra eu comprar meu instrumento. Isso ficou em minha cabeça, assim, então, quando eu tive meu primeiro instrumento, eu comecei a praticar, Rafa. Então, eu ficava estudando, assim, tipo, de 8 da manhã até 5 da tarde. Atrás do meu prédio tinha uma árvore, assim, muito grande, dava uma sombra. E aí eu jogava bola, na época. Eu gostava muito de jogar bola, né? E jogava, assim, tipo, todos os dias, né? Queria ser atleta. Com a galera? Com a galera, fazia teste nos times da gente. Ah, vocês dois levavam a ser. É, eu levava, ia lá no Bahia, pô, fiz o teste no Bahia. Aí perdi, né, o teste do Bahia. Aí você foi no Vitória. Aí fui no Vitória, aí passei, que merda. Fala cego, cara. Mas eu não consegui manter, né, porque, tipo, eu não era pra ser atleta, né? Não daria... Não tinha o perfil. É. Era canhotinho, chuta bem, assim, mas, né, tinha outros muitos melhores. Tem muito, né? Tem que entender, né? A molecada era boa. Ô, Diô, tá? Presta o controle do ar aí pra mim. Eu adoro capturar o controle do ar-condicionado. Muito bom, porque aí você controla, né? É, sim. Eu sou controlador. Não, é porque tá muito frio, cara. Tá frio. Pô, tá no 18, cara. Na minha cara aqui, você tá doido? Vou botar já no 24. Eu queria te congelar. Você conseguiu. E aí, massa que nessa história toda, lá tinha um percussionista, que hoje em dia é um amigo meu, assim, que a gente já gravou algumas coisas juntos, assim, na Comando S. A gente fez um trabalho de gravar uma publicidade e tal. E eu sempre admirei muito ele, que é o Pê Omeu Rai, que ele também é, ele constrói os instrumentos dele também. Isso era até uma referência minha. Isso lá na Bahia? Na Bahia. Tem uma tradição forte dessa coisa da construção do instrumento, né? É, eu sempre, eu acho que eu sempre tive isso, assim, eu fiz, o meu primeiro instrumento que eu fiz foi um cajon, onde eu fiz, que eu queria, tipo, explorar e tal. Então, eu comprei a madeira, cortava tudo direitinho, preguei e tal. E foi o meu primeiro instrumento. E daí eu sempre fiz, assim, chocalhos, eu tenho um trabalho que eu faço, Rafa, que é tudo de reciclado, assim, então eu faço, tipo, agogô com garrafa pet, eu faço instrumentos e eu acabo levando isso pra algumas instituições, fazendo uns workshops. De como construir os instrumentos? É, não de como construir, eu faço um trabalho de ensinando a galera a tocar, assim, sabe? Eu vou levando isso. Ensinando a tocar, mas com aqueles que já são reciclados. Isso, aí a gente faz um trabalho pro meio ambiente, assim, então eu fico pegando quando eu vejo alguma coisa, assim, que tem som, eu gosto muito de timbre, né? Eu acho que o que mais me admira na percussão, assim, é, tipo, as sonoridades que a gente tem, assim, as possibilidades de sons, né? Então, nessa, já tem 20 anos, eu tenho uma casa que tem um quarto que é repleto de instrumentos, assim, tipo, você olha 360 de instrumentos. E agora eu compondo esses meus do percutino, que tem mais 50, né? Aí minha mulher fala, meu Deus! Aí você nem põe na casa, nem cabe na casa. É, aí eu tenho que ter um depósitozinho e meu estúdio, que é minha casa, que é em cima, assim, minha casa tem uma sala legal e tal, que eu consigo, tô conseguindo fazer lá meu estúdio, meu cantinho, que tá muito bom. Tô realizando um sonho, né? Porque, poxa, pra gente percussonista é muito difícil, Rafa, a gente pegar, fazer um trabalho solo, acreditar, e a gente acaba sendo um pouco, né, tipo, as pessoas não entendem um pouco a gente, né, levar a percussão como linha de frente, assim, poder fazer um trabalho solo só de percussão. Então, eu procuro levar isso com o percutino, com a galera, a gente vai, faz, entra em lugares que jamais a percussão iria entrar, assim, tipo, e como linha de frente, né, como um trabalho bacana e tal. A gente sempre tá dando oportunidade pra um monte de músico, então, ó, galera, até que vocês quiserem aí, segue o percutino lá, e aí entra lá, é percutindo, assim, pé curtindo, porque aí quando... Ah, o pé curtindo! É, pé curtindo, né, meu baiano, né? Tá. De percussão e curtição, né? Tá. Que é um trabalho que a gente faz, assim, de levar a música através da diversão, né? Eu costumo muito brincar com as palavras também, né, de ensinar a galera através das palavras e tal, que é uma coisa que funciona muito pra criança, né? Sim. A gente conta história, vai fazendo música através das histórias e tal, e isso vai ir levando um lado lúdico, né, que a gente faz a gente abrir outro pensamento, assim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí